A caminho do container. Coloca um rastreador no container do míssel quando puder, aquilo. Dois um Syndesco. Dois um Jornada. Pode nem ser. Dois um Jornada. Dois uma jornada. Talvez um Jornada. Tim Cordана. Com a parte do domínio do arquivo de Paris. O que é o Jornada? Ou seja, o Jornada? Não, não, não. Não, não. Não, não! É impressionante. Coloca o rastreador, Kilo. O tempo está passando. Estou vendo um container para os mísseis. Está bem alto. Vou ter que subir. Eles estão procurando você. Não se chama a atenção. Subindo. Não deixe eles acharem você. Subindo. Todas as estações. Coloquei o último rastreador. Eles estão levando dois mísseis. Copiado. Você fez o que precisava ser feito, Farah. Agora termina o que começou. Echo, está ouvindo? Alto e claro, Farah. Eles investiram pesado aqui para conseguir o que queriam. Vamos viver para lutar outro dia. Ainda não acabou. Echo para Kilo. Está limpo? Limpo aqui. Avança. Ok. Estou indo até aí. Amei, Dina. Eles vão pagar caro. Eu prometo. Comandante. Nossos mísseis eram só para intimidação. Paz através de força. A guerra sempre volta para esse lugar. Ela nunca saiu. A Rússia quer este país. Mas não vão ter. E agora? Vou achar os contêineres. Eu vou com você. Não. Lida com os mortos e alerta os outros. Fala que a Rússia voltou para Urzikistan. A Shadow Company também está no jogo. Eles vão querer uma parte. É. Eu tenho que falar com alguém antes. Milena. Bem-vindo. Vladimir. Você fez um belo exército. Dinheiro bem gasto. E pela causa certa. Meus camaradas. Nós estamos de volta. Pelos esforços na minha ausência. E o sucesso de hoje. Dou o meu agradecimento. E punição. Ivan. Você, obviamente, não confiou no meu plano. E isso fez... A gente perder muito tempo. E tempo é muito importante. Comandante. Por favor, eu não... Não. Todos... Têm que arcar... Com seus erros. Andrei. Você conseguiu se superar. Agora... É o segundo em comando. Obrigado, comandante. Meus guerreiros. Eu estava ausente, mas estava sempre com vocês. Nesse tempo, os inimigos ficaram mais fortes. As FLU retomaram o controle do Urzikistão. Chegou a hora de mostrar pra eles o que é poder de verdade. É uma luta de percepção. Mentiras voam enquanto verdades rastejam. Se você controla o que o povo acredita, controla o mundo. Essa é a nossa grande arma. E vamos usar como vantagem para restaurar a glória da Rússia. A Rússia de verdade. O Ocidente ama escolhas. E vão ter apenas uma. Responder do jeito que nós queremos. Cada segundo conta. Quando o Makarov escapou, ele mandou o exército dele para vários lugares. O Grupo Kony atacou o porto do Urzikistão. A Fara estava lá. E ela? Tá bem. Eles se enfrentaram, ela perdeu gente. Mas também deixou a Kony desfalcada. Bom que ela tá bem. O que eles queriam no porto? Uma carga de mísseis americanos. A Kony tem os próprios mísseis. Pra que o Makarov quer esses? Eu ainda não sei. Eu tô rastreando eles quando eu souber a gente age. Você falou em vários lugares, Laszlo. Me dá um alvo. As forças da Kony estão indo pra uma usina nuclear no Urzikistão agora. A usina tá ativa? Abandonada desde a queda do Barkov. O que que tem lá? Tem vocês lá o quanto antes. Tá. O Ghost e eu vamos pra usina. Sou o Big Gas, cuidem do perímetro. Se o Makarov quer material nuclear, a gente tem que parar ele. Tá, beleza então. Vamos quebrar tudo, bravo. Um minuto! Firme! Armamento pronto! A gente vai precisar desse equipamento na luta. Sim, vai. 30 segundos! A gente vai pular a dois mil pés. Tamo quase! Vamos lá, pessoal. A gente se vê lá embaixo. Toquei! Espera! Vai! Quaterumpra pra vocês. Reconhecimento no ar. A Kony tem três helicópteros pousados na área. Os lugares estão marcados com fumaça laranja. Ponto de extração pro material nuclear. Afirmativo. Os helicópteros são os alvos principais. Destruir eles vai ajudar a segurar esses caras. Tá. Tô indo da cobertura. Atirando! Atirando! Tô vendo você, Capitão. Vou avisando do que eu ver daqui. Valeu pela ajuda, Watcher. O Makarov não tá pra brincadeira, John. Faz silêncio, Capitão. Estão procurando você. Vamos ver. Copiado. Todas as estações. Tão vendo gente da Kony no perímetro. Eles tão vasculhando a área. Foca neles. Sem proteção contra radiação. Estranho. Eles podem estar atrás de mais do que material nuclear. Vamos descobrir. Copiado, Watcher. Hamm transplantar, Bravo7, um em posição. Seis, um em posição. O perímetro tá seguro. Zero, siete, pronto. Bravos prontos. Zero, seis. Tá limpo pra continuar. PChamp Oh! O drone de reconhecimento vai ajudar a achar as E.A.s. Pra vocês, eles estão na tua cola. Tem uma picape da Kony chegando aí, C.A.s. Eu cuido disso. Mobilizei um drone de reconhecimento. O drone de reconhecimento está offline. Entendi. E aí, olha. 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 Está limpo agora. Estou num VTL. Estou vendo a C.A. deles. Está marcada com fumaça laranja. Copiado. Fumaça laranja. Fumaça laranja. Fumaça laranja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vejo, velho! Não tem ninguém por perto, avança. 06, não tem ninguém no canteiro de ordem Vai lá destruir o helicóptero O helicóptero dele está quase destruído 06, a gente mandou paletes com equipamentos Eu aviso quando você chegar perto Copiado, Kate Todas as estações de um novo já eram Bom trabalho, 06, faltam só dois Chefe, tem mais deles chegando por aí Bryce, não acusou radiação aqui Johnny, Garrick, e aí? Não achei nada E nem a Connie Se não for material radioativo Descobri Descobri